Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje meu esposo vai ajeitar uma cerca aqui O rapaz já tá dentro de cedo, né amor? É Ajeitando Aí meu esposo também veio ajudar, pessoal Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês Pessoal, minha filhinha aqui tá comendo, ó, lanchando Trouxe um lanchinho pra ela E é aqui, pessoal, essa cerca, ó Eles tão ali ajeitando, ó É trocando as estaques, amor, e colocando outras É trocando as estaques e colocando outras É, e tirando as podes que apareceu Sim Aí eu vou colocar outras, né, pra ajeitar pra o gado não sair E ajeitando os arames, né? Esticando, pessoal Então ajeitando aqui, ó Olha o cercado Olha o Zé ali, ó Ajeitando a cerca Minha esposa tá aqui, pessoal Cavando o buraco Poxa, o pano velho, ó Oxi Será as camisas do Zé de ônibus? As são um já atrás Tá margem As cerca daqui tava meio afeiosa, né? Tudo quebrada Aí eu vou ajeitar Deixa eu mostrar pra vocês lá na frente Como eu tava Olha o pessoal Olha A cerca Faltando um estaca, né, amor? É Olha Faltando estaca, pessoal, olha Quebrado um aqui, ó Olha os arames Olha As cerca, pessoal Como eu tava É porque é muita coisa pra Pra meu esposo tá fazendo Mas Essa semana ele E o rapaz que ajuda ele, né? Que trabalha junto com ele Tão fazendo Aqui Essa burra aqui é do rapaz Que trabalha ele, ó Aí ele vem na burra E bota aqui no cercado Pra ela ficar comendo Mas olha Seca como eu tava Tava precisando, viu? Olha Quebrada E já fez um bocado lá na frente Ó, pessoal Aí eles estão colocando É Estaca de mulugu, né, amor? É Estaca de mulugu, pessoal Que pega bem aqui Ó Essas daqui, ó Essas daqui, né? Essas daqui, ó Estaca de mulugu Que O pessoal aqui Gostou muito de Plantar elas, pessoal Ó Pra fazer cerca É A folha dela é assim, ó Ó Folhinha Aí o rapaz Deu um monte de estaca A minha esposa Dessa daqui, ó De mulugu Aí o rapaz Que tá aqui fazendo Aí seca, pessoal Foi quem foi Cortar, né? Pra estar aqui, pessoal E meu esposo Foi buscar Mais estaca Vamos Tá dentro da bolsa Eu vou mostrar a vocês Ó O meu esposo foi Pegar a estaca Cadê-lo? Aqui é do vizinho, ó Esse daqui é do vizinho Esse daqui é É deles Da família dele Ele foi longe Ah, tá ali na frente, pessoal Colocou esse daqui, ó Que eles falam Que é ripuxo Esse daqui, ó Também é um ripuxo Ó Meu esposo Tá ali na frente, ó E aí, amor? Mas é, amor É, o pau tava jogado Não era modeto esse mato Do capim, né? Ó A minha esposa Tá limpando Pra poder carregar, pessoal Agora eles vão carregar O rapaz chegou aqui, ó Pra buscar um Meu esposo tá ali, ó Vai carregar o outro, ó Aí eu vou abrir, ó Bora, Laricinha Pesado, amor? Não, muito Tá levado lá pra frente, pessoal Onde a gente tava Rapaz Rapaz, vai lá na frente Meu esposo tá cortando caminho Meu esposo tá aqui, ó Cavando mais outro buraco Pra colocar esse estaco ali, ó Tá no chão Capim É cansado, hein, Túlio? É, mais ou menos É, mais ou menos É pra aguentar Piro, pessoal Aqui já é acostumado A ajeitar a cerca, né? Barrinho vermelho Barrinho vermelho Barrinho vermelho Vermelho vermelho, não é? É, terra aqui é boa O rapaz tá aqui, ó O rapaz tá aqui, pessoal Apilando, ó Pé da estaca, ó Chegando terra E apilando E meu esposo tá aqui, ó Acabando outro buraco Pra colocar outro estaco Né isso, Túlio? É isso A cerca tava Tava um pouquinho torto, ó Um pouquinho Diga, Túlio Aí ele vai fazer até lá na frente, né, amor? Ó Ó O rapaz agora vai grampear, pessoal Batei grampo, né, amor? Ó, pessoal Então grampeando Ó a estaca agora Ó Ó, pessoal Ó Tá grampeou, ó Três fios de arame, né, Túlio? É Vai colocar esse outro agora, ó Solta estaca E aí, Túlio? E aí, Túlio? Aí, tá bom É, pessoal Tama aqui já Vencendo, graças a Deus Ligar a primeira parte Que a gente falta lá na frente Né, amor? Tama aqui mais controlado Pra os vistos saírem Pra gente não sair aí Tava precisando Bastante Amor, tá tá aqui lá ali, né, Zé? Aí, tá Ele é emendendo aqui, ó Quebrado aqui, ó Desa emendendo aqui, né, amor? Esse daqui impressionou, né? Esse, meu, Lugu? Tá morto Tá morto Tá morto? Ó Esse é emendendo aí, ó E aí, aproveitando o arame quebrado Vou já desaprega aí, Zé? Tá desapregando É só emendar, né, amor? É Quando tá quebrado assim, só Vez quando o arame dá um trisca assim no rio Cadê? Olha É porque a luva tu esqueceu, não foi? É uma luva grossa Em casa, pessoal Pra não cortar Vai só encaixar o outro dentro, né, amor? O outro taco Esqueci de as luvas, hein, que é a peça É, viu? Se quer de cortar Nem cortou já aí um pouquinho, arranhou Mas tem uma luva, pessoal, que é de couro, né, Lugu? Tem em casa, até É, ela protege mais um pouco Protege mais um pouco, né? Não tem 5% aí, não, que tem couro Mas, ó Vai emendar aqui, ó Coisa da burra E o rapaziada e ajeitando Agora deu um ventinho frio, bom Ótimo, meu filho Tem que arrochar E aí, amor? Como é que a gente tá indo? A gente virou hoje Só amanhã Só amanhã, né? Já deu a hora do rapaz, né? Temos arama aqui, ó Foi esticado, pessoal Deixamos bem começado, né? Porque eu tenho que vir amanhã de novo É verdade A gente vai trabalhar pra ajeitar Aproveitar a terra molhada Aqui fica bom de cavalo Buraco Pra colocar as estacas E plantar os mulugu, né? É verdade Ó, a gente aqui já tá bem pegadinho Não é? Isso aí já tá em uns 2 anos aí Já tem uns 2 anos, né? Ó como fica, pessoal O mulugu, ó É assim, pessoal Ele tá ajeitando aqui o arame, né, amor? Que sobrou Aqui sobrou Aqui os pedaços Os pedaços Aí também vai estaquear, né, amor? Amanhã essa parte, né? Já deixou bem esticado Ó Já alogou as estacas Aí depois Carrega pra cá E depois estaqueia Estaqueia, né? Mas já tá Bem encaminhado A cerca Ó A bolsinha de grampo Ó Isso daqui é um... Eu tô olhando o nome desse daqui? Arrancador de grampo Esticador, pessoal Assim, ó O martelo Ó Martelo Ó, pessoal Esse daqui é os grampo Esse daqui é os velhos Que a gente tá tirando da cerca Aí também tem novo aqui dentro Os novos Ó Aí ele guarda Os velhos que tá arrancando E é isso Rapaz, agora vai pra casa Ó Vai lá, amor E nós também vamos pra casa Vamos E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau